Se acontecer um barulho perto de você É o anjo chegando para receber Suas orações e levá-las a Deus Então abra o seu coração e comece a louvar Sinta o gozo do céu, se derrame notar Que o anjo já vem com a resposta nas mãos Tem anjos voando neste lugar No meio do povo e em cima voltar Subindo e descendo em todas as direções Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu Só sei que está cheio de anjos de Deus Porque o próprio Deus está aqui Quando os anjos passeiam a igreja se alega Ela canta, ela vibra, ela ri e congrega Enfrenta o inferno e expulsa o mal Sinta o vento das asas dos anjos agora Confia, irmão, já chegou sua hora A bênção já vem e você vai levar Tem anjos voando neste lugar Tem anjos voando neste lugar No meio do povo e em cima voltar Subindo e descendo em todas as direções Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu Só sei que está cheio de anjos de Deus Porque o próprio Deus está aqui Está aqui Está aqui Está aqui Tem anjos voando neste lugar No meio do povo e em cima voltar Subindo e descendo em todas as direções Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu Só sei que está cheio de anjos de Deus Porque o próprio Deus está aqui Está aqui Está aqui